Mas não faz falta. É vindo Portugal. André Gomes para Nari. Pode ser o gol e está! É gol! Portugal! Nari! Já tinha deixado a promessa de marcar perante a Bulgária. Cumpre agora esse desejo e coloca a seleção portuguesa em vantagem diante da Bélgica. 20 minutos. É uma boa movimentação da equipa, mas também é pronunciada alguma desatenção aqui do corredor direito de fuga da Bélgica. E sobretudo do posicionamento do lateral esquerdo, só que é Lomberto, quem coloca Nani em jogo, porque o resto da linha defensiva estava a fazer o fora de jogo. Viu bem André Gomes a chegada de Nani, colocou-lhe a bola à frente, depois de Cristiano Ronaldo ter prolongado a jogada pelo corredor esquerdo. André Gomes aqui o passe para Nani. Lomberto não é ele que está a colocar o jogo, porque ele está aqui com Nani, mas há alguém lá do outro lado, por facto dá condição a Nani, para que ele possa bater o guarda-redes. Desta vez não falhou. 1 a 0 para Portugal, e acho que se justifica, tendo em conta o número de finalizações que Portugal já teve neste jogo. Face a tantas ausências, agora João Mário Balou! Ronaldo! Aqui o que falhou com o lugar, e agora marca o segundo, frente à Mélgica, em gol de Portugal. 40 minutos, 2 a 0. Se faz a beleza. Ali é o segundo livro que Portugal marca rápido, porque pela segunda vez queria uma situação de perigo. desta vez muito bom o cruzamento depois do João Mário, e extraordinário movimento do Ronaldo no ataque à bola. Isto é o que ele faz como quase ninguém no Futebol Mundial. E está como ele aparece no espaço entre os dois centrais da equipa belga, e cabeceia na cara do Porto de Alça, e pode-se por o guarda-redes. 2 a 0, e continuo a dizer que se justifica. Portugal está claramente por cima da Bélgica neste jogo, pois no início mais tímido, parecer, pelo menos no jogo de hoje, muito por cima da equipa de Céu. Excelente a entrada, excelente também o gol de cabeça, e agora todos em unísse no Si. Ronaldo a cabecear. É o que? Tanto se toquem habilidade. Quarto do Cédric, Danilo. Depois, Éder. Tem aqui um bom exemplo para copiar, que é Lukaku. Agora Lukaku. Atenção, Itzel, Fellaini, e Guerreiro a intermeter-se ali entre o Belga e a bola. Mas é que escou ali. Podia ter saído mal, e podia ter inclusive acometido a falta, que seria a grande quantidade. É, parece-me que Portugal está em 4-3-3 agora, com Bernardo Silva aberto na direita, Clarejo aberto na esquerda, Éder como ponta de lança, e André Gomes. Atenção. Lukaku e o golou, de Irmão para Irmão. Jordan a cruzar, e Romelu a finalizar de cabeça. Ora, está também, de uma forma como um jogo se pode destacar por estas ligações familiares. 62 minutos, a Bélgica reduz para 2-1. À frente de José Fonte, Lukaku, e atrás de Pepe, aqui ficaram os dois, abriram demasiado espaço, o cruzamento de Jordan Lukaku é muito bom. Mas estava eu a dizer, Portugal está agora já em 4-3-3, e estará ainda, se calhar, a adaptar-se a esta nova forma de jogar. O que está André Gomes numa posição mais interior, com o Renato Santos.